Chegando um treino pra deixar as pernocas definidas pra quem é iniciante. E o mais legal, também vai ajudar a queimar gordurinha localizada e vai melhorar a aparência da celulite, tá? Fica aí que você vai gostar. Ô gente, eu falei celulite porque nós mulheres, na maior parte das vezes, a gente tem mais celulite na parte de baixo, né? É uma questão mais hormonal mesmo. Então por isso que eu falei que também vai ajudar a diminuir a celulite. Por quê, Carol? Porque celulite é uma gordurinha inflamada. Então se a gente vai trabalhar de forma localizada pra acabar com gordurinhas, a celulite vai embora junto. Adoro! Você não vai precisar de nada, a não ser que você seja avançado. Ah, Carol, eu já sou avançada e quero fazer esse treino. Você pode usar caneleira, tá bom? Pode colocar uma caneleira, uma caneleira alternativa aí, fechou? Mas eu vou fazer sem nada. Tô fazendo aqui junto com pessoas iniciantes. Ai, esqueci de pedir pra você curtir o vídeo. Curte o vídeo já, mulher. Aperta já o joinha aqui assim, ó. Pra mais pessoas poderem receber nosso treino aí em casa. Tá bom? Combinado? Vou colocar o timer. Vai ser um minuto de cada exercício. Em pé. Começando em pé, tá bom? Vou soltar aqui. Posiciona assim, ó. Seus pés na largura do quadril. Levanta bem seu peito. Eita, nós! Que loucura! Pera, gente. Agora vai. Ó. Primeiro exercício. Pés na largura do quadril. Levanta seu peito. Mão na cintura. Chuta na frente e volta. Chuta na frente. Pode tocar o pé no chão pra voltar, tá bom? Um chutinho. Mas primeiro de tudo, você tem que trazer o seu joelho aqui, ó. Mais ou menos na linha do ossinho do quadril, tá? Pra que que serve esse exercício? Pra trabalhar a frente da sua coxa. Se tiver difícil de equilibrar, que às vezes tá, você pode apoiar numa parede. Deixar uma cadeira aqui. E você segura na cadeira pra ficar mais fácil pra você, tá bom? Ó. Chuta, volta pro chão. Se tiver muito fácil, você pode manter sua perna no alto. E só fazer o chutinho. Frente e volta. Frente e volta. Beleza? Continua aí. Ou toca o chão, ó. Subir. Voltei. Subir. Carol, tá começando a doer a perna que tá apoiada no chão. Ela dói um pouco também, porque ela tá fazendo força pra te equilibrar. Então é normal você sentir um desconforto ali, pertinho do calcanhar, até mesmo na coxa. Mais um só. Lindo, maravilhoso. Abre e fecha, dá aquela respirada gostosa. E a gente vai passar pra outra perna e fazer o mesmo movimento pro outro lado, tá? Levanta seu peito, deixa o abdômen no lugar. Subir a perna, chutei e voltei. Subir, chutei e voltei. Opção mais intensa. Não voltar o pé pro chão. Ficar só aqui. Cê que manda, tá? Sentiu que... Ah, tá leve, vou fazer o mais intenso agora. De repente começou a fazer o mais intenso. Menina do céu, começou a pegar, hein? Ah, não tô aguentando mais. Vou parar. Não, parar não. Aí você volta pro mais leve. Tá bom? Até num treino de iniciante a gente tem várias opções. Você tem que escolher a opção que mais se encaixa pro seu nível de condicionamento físico, pro seu nível de força. Aos poucos você vai evoluindo. Tá fácil? Passa pro segundo nível. Tá bom? Fica aí. Chuta frente e volta. Mais ou menos 15 segundinhos pra gente trocar o movimento. Chuta e volta. Caramba, não era celulite? Celulite na frente da coxa muita gente tem, tá? Então, a gente tem que trabalhar ali também. Frente da coxa, atrás da coxa, bumbum, né? Aí, abre e fecha e respira um pouquinho. Aí, já que a gente falou de bumbum, então você vai fazer isso pra mim, ó. Dá uma inclinadinha no seu corpo. Se tiver uma cadeira aqui, você pode segurar na cadeira. Uma perna só. Empurra pra trás, volta. Repara que a minha perna começa dobrada já. Eu tirei meu pé do chão, ó. Dei uma dobradinha na outra perna também. E aí, eu vou empurrar o calcanhar pra trás. Espremer o bumbum quando eu vou lá atrás, ó. Espremer o bumbum, voltei. Um jeito mais fácil é voltar e tocar o pé no chão. O jeito um pouquinho mais intenso é só ficar aqui. Ai, Carol, você falou que é pra trabalhar essa perna, mas a outra que tá doendo. Mesma ideia do exercício anterior. Qual que era? Que a gente tem que fazer força na perna que tá apoiada no chão pra equilibrar. Por isso que aqui, gente, a consciência corporal é muito importante. Você pensar na musculatura que você quer trabalhar. No caso, qual que é? Essa aqui, do glúteo, da perna que tá indo pra trás, ó. Espreme e volta. Opa, espreme e volta. Então, pensa lá. Começou a queimar a sola do seu pé? Normal, deixa queimar. Tá fortalecendo ali também. Ai, troca o lado. Carol, por que eu quero fortalecer a sola do pé? São os tendões. Você tá fortalecendo os tendões ali, evitando que tenha tendinite. Fortalecendo até pra fazer exercícios aeróbicos, tá? Posicionei e troquei a perna, ó. Fui pra trás, voltei. Se você quiser, colocar a cadeirinha aqui, o banquinho, até mesmo a sua parede. Apoia. Se você tiver apoiado, talvez fique melhor. Ui! Pra conseguir se concentrar e sentir o músculo que a gente quer usar, tá? Vai lá. Atrás e volta. Chuta atrás com o seu calcanhar. Tenta manter a pontinha do seu pé pra baixo. Uma tendência, sempre acontece, na hora que a gente faz esse movimento, é o pé virar um pouquinho pra fora, tá? Não deixe o pé virar completamente pra fora. Bem de levinho pode, mas a ideia é deixar a ponta do pé pra baixo. Tá bom? Vai lá. Opa! Tocando o pé no chão se você precisar. Força aí que faltam 10 segundos mais ou menos. Empurrei. Voltei. Empurra com o calcanhar. Como se fosse jogar alguma coisa pra longe. Ótimo. Fica de frente. Vou voltar pra outra perna. E agora o foco é mais a lateral do seu bumbum. Então abre o peito, afasta as pernas. Você vai abrir pro lado, voltar cruzando. Consciência corporal aqui, minha gente. Muito importante. Se você simplesmente fizer isso aqui, ó. Eu, juro pra você, se eu fizer isso aqui, eu não tô sentindo nada. Absolutamente nada. Pra eu conseguir sentir essa lateral, eu tenho que subir bem minha perna. Pensar em contrair esse ladinho. Quando eu penso, eu consigo. Então, ó. Segurei em cima e voltei. Dê aquela seguradinha, aquela contraída boa. E aí eu volto. Lembra? Olha pra minha cara e lembra da palavra, da frase. Consciência corporal. Uma palavra ou uma frase, gente? Consciência corporal. Não sei, hein. O que que é, gente? Uma palavra ou uma frase? Uma expressão. Ah, pode ser. Uma palavra composta? Não sei, mas você entendeu, né? Olhou pra mim e você lembra. Consciência corporal. Precisou? Apoia numa cadeirinha maneira aí, marota. Pra você se equilibrar e não sentir tanto desequilíbrio e conseguir focar onde a gente quer. Abri, voltei cruzando. Ótimo. Dá uma chacoalhada nesse pé, dá uma soltadinha nele. Faz o movimento que teu corpo tá pedindo aí pra descansar. E já vamos partir pra outra, tá? Abre peito. Abri. Cruzei. Abri a perna lá longe. Cruzei. Se ficar curtinho, gente, você vai acabar sentindo mais a parte interna da coxa. E eu não quero a parte interna da coxa agora. Agora a minha ideia é mais a lateral do popô. Porque essa lateralzinha aqui é um lugarzinho que fica umas gordurinhas querendo formar uma celulite. Não é? Então, abre bem, volta cruzando. Abre bem, abre bem, volta cruzando. Opa, quase que eu caio. Uh! Lá em cima, sobe a perna, volta. A perna é estendida, é mais esticadinha, beleza? Nada de ficar com a perna flexionada. A ideia desse movimento é com a perna mais esticada. Não me deixa. Uou! Desequilibrou, volta. Desequilibrou, pode tocar o chão. Bora! Doze segundos, minha gente. Ih! Vem! Pro próximo movimento, que vai ser o último da sequência, eu quero que você deixe um colchonetinho no chão, um tapete, uma toalha, pra se apoiar. Você vai ficar aqui, com as mãos apoiadas embaixo dos ombros, os joelhos mais ou menos na linha das mãos. Você vai subir essa perna. Empurrar, voltar dobrando. Empurrar, voltar dobrando. Empurra e sobe a perna. É quase a mesma coisa que a gente fez quando você tava em pé, lembra? Quase a mesma coisa daquele movimento, só que aqui a gente consegue dar uma amplitude maior. Você consegue dobrar mais a perna e esticar e ir mais pro alto. Porque aqui não tem perigo de desequilibrar, né? Daquele jeito a gente ficava todo com medo de cair. Aqui não tem jeito de cair, então aqui é a hora de você sentir mais ainda o movimento. Ó, estiquei. Não é simplesmente esticar e voltar. Ó, estiquei e subi. Fiz o pico de contração. Aí eu voltei dobrando, ó. Estiquei e subi. Voltei dobrando. Lá em cima. Volta flexionando a perna. Continua firme. Estique, esmaga a bunda e volta. Menos de 10 segundos, minha gente. Bora! Não me deixa. Não me abandona aqui agora, hein? Estamos no final. Mais uma. Legal. Solta os braços. A gente vai pra outra perna. Prepara aí. Mão embaixo dos ombros. A outra pernoca. Empurra pra trás. E volta. Empurrei. Voltei. Empurrei. Voltei. Estica a perna. Esmaga o popô. Volta. A outra perna tá doendo? Normal, tá? Outra perna doendo é normalzinho. Porque ela também tá aqui segurando. Por mais que a gente não desequilibre tanto, mas ela tem que fazer uma força aqui também. E seu abdômen também tem que fazer força pra te equilibrar aqui nessa posição. Então é normal o abdômen você sentir e a perna que tá parada também. Por isso, o que é importante? Consciência preparada. Tá? Lá atrás. Vem. Esmaga a bunda. Volta. Esmaga o popô. Calcanhar pro teto de casa. E sempre olhando pra baixo pro seu pescoço ficar no prolongamento da coluna. Reta final, gente. Força. Não me deixa. Aê! Ótimo. Dá uma respirada. Recupera o fôlego. Vou deixar você descansar um minutinho. Descansa um minutinho. E dá play nesse vídeo inteiro de novo. Aí sua série vai estar completa. E a ideia é que você faça esse treino pelo menos três vezes na semana. Você vai ver que em pouquinho tempo você já vai começar a notar seu bumbum, suas pernas, pegando outro formato. Ó, suei! É treino de iniciante. Eu não sou iniciante suei. Então, quem não é iniciante também pode fazer. Se você colocar uma caneleira aí, ó, vai ser ó, pum! Vai ser treinaço. Aliás, é treinaço de qualquer jeito. Lembrando sempre de respeitar o seu corpo. Cada organismo é um universo. Então, talvez o que é fácil pra mim não é fácil pra você. Talvez o que seja difícil pro outro não seja difícil pra mim. E por aí vai. Vamos sempre ouvir o corpo, ter consciência corporal, que aí o treino vai dar resultado. Fechou? Não esquece de curtir aqui, aperta o joinha pra fazer com que mais pessoas possam receber esse vídeo. E se você não for inscrito, se inscreve. Se inscreve não, né, gente? Se inscreve. Se inscreve, porque você vai sempre receber conteúdo de muita qualidade aí que eu preparo pra vocês. Fechou? Beijo!